Bem, gente, alô, por favor, meninas, eu vou retomar aqui. Meninas, eu gosto muito mais das meninas, tá? Normalmente, se usa o masculino, elas têm que se sentir contempladas, hoje a gente está invertendo aqui. A maioria é mulher, e mulher é muito melhor, né? Muito melhor, vamos... Muito melhor. Bem, meninas, vamos retomar aqui. A colega pediu que eu fique aqui em cima para facilitar a visibilidade. Eu prefiro estar mais pertinho de vocês, mas eu aceito o desafio de facilitar um pouco a visibilidade de vocês. Pode ser? Mas o fato de eu estar aqui em cima, por favor, não considere isso como um distanciamento, ao contrário. Quanto mais próximos, mais informal esse espaço, melhor. Quanto mais tranquilo o dia, né? Nesse sentido de informalidade, mais produtivo ele é. Tá? Bem, meninas. Então, nós estamos vendo as cinco seguranças socioassistenciais que foram definidas pela... que estão definidas na norma operacional básica dos SUAS. Na verdade, na tipificação nacional de serviços socioassistenciais, elas já estavam previstas. Na própria política nacional de assistência social de 2004, já havia uma menção a elas. Mas agora, mais recentemente, em 2012, é que ganharam esta redação e ganharam mais vigor. Ganharam mais detalhamento. E elas passam a ser, inclusive, reclamáveis. Reclamáveis nesse sentido de... É possível usá-las como ferramenta de monitoramento e avaliação. É possível exigir dos serviços que garantam esse patamar de qualidade. Vamos dar um passinho adiante, então? Então, no artigo 4º da NOB, é que elas estão referidas, na norma operacional básica. Vamos dar um passinho, então, e pensarmos juntos nos conceitos básicos dos SUAS. Ele tem alguns conceitos, algumas questões, que nós temos que ter domínio. Não da palavra em si, mas da implicação dela na hora de implementar o serviço socioassistencial. Um dos conceitos básicos dos SUAS é a centralidade na família, ou matricialidade socio-familiar. Parece palavrão, né? Lá no texto da Política Nacional ficou escrito matricialidade socio-familiar. Mas a gente pode traduzir tranquilamente por centralidade na família. Esse conceito significa o seguinte, na assistência social hoje, é proibido atender indivíduo. É claro que eu estou falando isso de maneira pedagógica, não é tão ríspido assim. Mas, por exemplo, pode atender uma pessoa idosa na assistência social? Pode? Tem que atender uma família onde tem um idoso. Pode atender uma pessoa com deficiência na assistência social? Tem que atender uma família onde tem uma pessoa com deficiência. Pode atender uma mulher que foi vítima de violência? Não. Tem que atender uma família onde há uma mulher que foi vítima de uma violência. Isto é, a família é a menor unidade de atendimento na assistência social. Nosso atendimento tem que ser sempre para a família. Não significa que o mesmo profissional tem que atender todo mundo, ou que tem que sempre fazer atendimento para... Não. Em algum momento pode e deve ter um atendimento, uma acolhida, uma escuta da pessoa. Mas o que isso significa, essa afirmação de que a família é a menor unidade, significa que eu tenho que garantir, assegurar que os outros membros dessa família também recebem atendimento, pelo restante da rede, pelo meu colega de trabalho. O que não pode é atender a pessoa e o resto ficar de fora. O que adianta a gente fazer um trabalho com o idoso, ele participa do serviço de convivência para o idoso, participa de uma série de discussões sobre seus direitos e chega em casa desrespeitado pelo neto? Não adianta. A gente rema para um lado, a família rema para o outro, não avança. Faz um trabalho de cidadania com o adolescente, faz um monte de coisa, chega em casa, o pai e a mãe não lhe dão o mínimo carinho, o mínimo atenção. Não dá. Então, a família é a menor unidade de atendimento. Para atender a família, necessariamente, eu tenho que contar com articulação em rede. Um atende a pessoa, por exemplo, um serviço de convivência vai atender os adolescentes. Ou a criança, o que é que seja o idoso. Enquanto que o CRAS, PAIF, faz todo um acompanhamento à família daquela criança, daquele adolescente ou daquele idoso, se for o caso. Convida para participar das oficinas de famílias, faz uma visita quando seja necessário. Enfim, faz toda uma retaguarda. Para garantirmos que ninguém será atendido individualmente. Sempre a família receberá esse nível de atenção. Essa é a regra. Hoje nós não temos capacidade para chegar nesse nível ainda. Falta muito. Nós ainda estamos repetindo o modelo individualista do atendimento, individualizado. Quissa consigamos implementar os SUAS na totalidade, e aí sim, sempre necessariamente a família esteja em atendimento. Há alguns com atendimento mais intensivo, outros com atendimento menos, mais espaçado, menos próximo, mas todas as famílias com atendimento. E quando eu falo atendimento, não é simplesmente sentar e fazer uma reunião com a família. Não é. É mais do que isso. Atendimento é verificar como é que estão os direitos daquela família. Como é que está a escolaridade, como é que está a saúde, como é que está o acesso ao trabalho dos outros membros daquela família. E aí providenciar os vários referenciamentos que essa família precise. De novo, tarefa do Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS. Fazer essa retaguarda com as famílias e junto com elas fazer o plano de acompanhamento familiar, que significa identificar quais são os referenciamentos que ela precisa e providenciá-los. Quando a gente fala nesse trabalho que o CRAS vai fazer, ou que tem que fazer, além de que hoje ele não dá conta, mas mesmo que desse, mesmo que desse, ele precisa contar com a rede para fazer o referenciamento. Mas a gente acompanha a família, precisa de um referenciamento para o programa de geração de renda e não tem. Precisa de um referenciamento para um atendimento de saúde para desintoxicação, ou para atendimento continuado ao usuário de determinada droga e não tem. Então, é claro que esse entendimento exigiria, primeiro, mais capacidade de atendimento por parte do CRAS, para que realmente dê conta de acompanhar e atender todas essas famílias, e, por outro lado, uma rede de atendimento muito bem estruturada para todas as políticas públicas, integrada, enfim, que desse conta desses referenciamentos. Mas esse é o conceito básico da assistência social, caminhar nessa direção, de que não haja atendimentos a indivíduos, e sim a famílias, sempre. Quando nós chegarmos nesse patamar, a gente vai falar de assistência social de verdade. A gente não vai ficar patinando, a gente vai trabalhar em outro patamar. Mas esse é um dos conceitos fundamentais do sistema único da assistência social. Sim? Sim, no território. Sim, sim. Quando o SUAS foi lançado, em 2004, 2005, ele começou a entrar em vigor, mas em 2004 ele foi afirmado, foi definido um plano SUAS mais 10, que significaria que em 10 anos teremos o SUAS em funcionamento. Infelizmente, nós não chegamos muito longe. Avançamos. Você disse que CRAS não existe, eles são incipientes, mas eles estão ainda, estão sendo montados. Nós precisamos de muito mais CRAS, mas estão sendo implantados. Veja, aqui em Valinhos, quantas unidades básicas de saúde existem? Alguém sabe me dizer? 13. E quantos CRAS? 3. A nossa perspectiva é que alcance. Como? Desculpe. Sim. É muito mais, na verdade. Muito mais. Sim. Então, essa primeira meta, essa primeira meta do número de famílias referenciadas a cada CRAS, número de CRAS por unidade, estava considerando lá em 2004, esse processo de implantação. A perspectiva é que nós avancemos e, se não é equivaler, pelo menos chegar muito próximo do número de unidade básica de saúde. Para daí, sim, os CRAS poderem fazer um trabalho com as famílias, fazer um acompanhamento de verdade. Então, supondo aqui que a gente chegaria aos 10 CRAS, por exemplo, a gente põe essa de verdade, Valinhos. Aí, sim, a coisa ficou boa. Aí, dá para fazer um trabalho intensivo com as famílias, cada CRAS tendo equipe de verdade e tal. Bom, então, a meta era, em 2015, nós estarmos com esse sistema montado, não conseguimos. Agora, este ano, tem Conferência Nacional de Assistência Social e Conferência dos Estaduais Municipais, e o plano decenal da Assistência Social vai ser trabalhado, lançando essa meta para daqui a 10 anos. A pretensão é que daqui a 10 anos, ou seja, 2026, na verdade, porque vai ser trabalhado esse ano para começar a implantar no ano que vem, a gente atinge esse patamar. Eu não sei se a gente vai atingir tão redondinho, mas nós estamos empenhados nisso. Oi, Sérgio. Só complementando um pouquinho essa questão de implantação de CRAS nos municípios, eu acho que, assim, o que os conselhos têm que entender e levar para a conferência é a questão da NOB, na questão do RH, da valorização profissional, e de dar o número adequado de profissionais para que o CRAS, que existe nos municípios, eles funcionem de fato. Porque hoje eles estão aqui em Valinhos, é uma das cidades que ainda não tem pessoal suficiente para realizar o trabalho, mas a gente sabe que existem outros municípios que têm nada, só tem a unidade ali dizendo que está ali. Eu acho que para que a política possa ser efetivada de fato, a primeira briga é a questão de RH. A valorização, o trabalho e o RH compatível para atender aquele território que ele está. Por conta de, assim, o município também não tem como arcar com todas as implantações dos CRAS. E aí fica difícil, porque fica tudo a cargo do município. Ele tem que se adequar ao nível de gestão, à questão do pagamento desse RH e tudo mais. Então, acho que a gente tem que levar para a conferência, que vai ser daqui a pouco, essas questões da valorização. Que, para mim, na minha avaliação, enquanto assistente social, para a efetivação da política, tem que começar por aí. Antes de se falar que tem que ter mais ou menos CRAS. É, eu acho que são concomitantes. Nós precisamos de mais unidades e todas elas com equipe completa. E é difícil. É muito difícil, mas é viável. Porque a política é nova, né? E aí, se a gente falar de SUS, a política já está aí há um tempo e não tem nenhum posto de saúde, rara exceção, que não tem médico, enfermeiro. É verdade. Então, vejam, é possível. Existem municípios do país que já conseguiram ampliar a sua rede de unidades e, com equipe completa, é muito raro. Mas eu já vi e fiquei muito satisfeito de ver. Faz muita diferença na vida da cidade. Existem poucos com a rede completa. Vejam, uma unidade de CRAS, ela tem que ter, no caso de um município de grande porte, ela tem que ter dois assistentes sociais, outros dois profissionais, preferencialmente um psicólogo e um outro profissional. Quer dizer, o psicólogo sempre tem que estar presente junto com o assistente social. Quatro orientadores sociais de nível médio para fazer o trabalho de apoio, para fazer a articulação da realização das oficinas, etc. E mais equipe administrativa, para cada unidade. Então, essa não é uma equipe fácil de viabilizar. Isso que você falava, é verdade. O município está sobrecarregado de despesa. Por outro lado, os municípios estão deixando dinheiro parado em conta, como é o caso de Valinhos. Então, considerando que 60% podia usar para a folha, não tem sido esse o empecilho. Mas, de qualquer forma, nós vamos precisar fazer concomitantemente a ampliação das unidades, qualificação e ampliação dos trabalhadores e a articulação com as entidades socio-assistenciais. Porque não adianta a gente botar CRAS para todo lado se as entidades estiverem precárias, desarticuladas, desvalorizadas. Como eu disse, o acompanhamento das famílias é tarefa do CRAS, mas ele vai identificar uma série de necessidades, e nós precisamos da rede, inclusive da rede das entidades socio-assistenciais, para viabilizar o atendimento que essas famílias vão demandar, que esse trabalho vai demandar. Então, é um trabalho complexo, por isso, realmente, a valorização da conferência deste ano é muito importante, qualificar esse processo, fazer discussão por território, fazer uma série de pré-conferências, fazer que as pessoas entendam o que estão fazendo ali, não é meramente um evento, é um processo de participação social e política para definir os rumos da assistência nos próximos 10 anos. Não pode ser às pressas. Tem que preparar o quanto antes esse procedimento, essa arquitetura, vamos dizer assim, que resulte num plano da assistência social para os próximos 10 anos. Então, o Conselho Municipal de Assistência é o responsável por tomar a frente desse processo, mas vai envolver cada uma das entidades, cada unidade de CRAS, fomentando a participação dos usuários, fomentando e organizando todo o debate para que a gente consiga construir realmente esse plano decenal de todos, e não meramente mais um documento para a gaveta. Isso não resolve. Por favor. Dá licença. Eu acho que é uma coisa assim, de utopia, como você falou em utopia, eu acho que a gente tem, é o passo, é o primeiro passo. Eu sou da área de saúde e trabalho numa entidade. Então, você me falando assim, essa fala me fez surgir um sonho, porque o SUS é muito mais antigo, o SUS é muito mais recente. Então, de ter realmente acoplado e ter essa conversa entre as UBS e os CRAS, e a mesma regionalização. Então, porque a Valinhos também, na área de saúde, é uma coisa que nos falta muito, é o programa de saúde da família. Nós não temos PCF, com os agentes comunitários. Que neste momento é ESF, não é mais PSF. É, agora mudou. Não é só a palavra. É porque antes era um programa isoladamente, agora é uma estratégia de todos os programas. Estratégia de saúde da família. Agora, Valinhos não tem estratégia de saúde da família. O que dificulta muito, até se nós tivermos a estratégia de saúde da família, e tivermos o CRAS regionalizado, de acordo com o SUS, eu acho que nós vamos levantar todas as necessidades, até as entidades podem trabalhar de uma forma melhor. Nós ficamos extremamente amarrados em localização das pessoas a quem nós temos que auxiliar e complementar agora o serviço público. Perfeito. Excelente. E isso já amarra o próximo conceito básico do SUS, que é o conceito de territorialidade. A territorialidade não é meramente a demarcação de algumas ruas, de uma área física. Territorialidade é a apropriação que as pessoas fazem do local onde elas estão, vivem, moram, identificando as dinâmicas de cada grupo social, a dinâmica de cada família, e desenvolvendo o atendimento para aquele território. E aí, aquilo que se trazia é fantástico. Precisamos de ESF bem montados, integrados com a assistência social e com a educação também. E com a cultura também, com o esporte também. Precisamos desenvolver essa estratégia de maneira integrada. Todo mundo está tentando trabalhar pela mesma ótica, garantir de jeitos. Então, essa integração é realmente um ponto-chave. Mas a assistência social precisa alcançar esse patamar de trabalhar pelo território. O Fernando estava brincando ali que ele faz programa, mas é de rádio em função da idade. Mas até recentemente, os trabalhadores da assistência social eram todos garotos e garotas de programa. E tinha programa disso, programa daquilo, programa daquele outro. Programa de atendimento social, mas eram programas. Agora, cada vez mais, nós estamos trabalhando para nos comprometermos com o território, não com o problema social, não com o programa. Com o território. Então, identificar no território quais são as qualidades do território, antes de pensar nos problemas dele, porque potencializando as qualidades, que a gente vai ter mais vigor de enfrentar as dificuldades. Essa noção de compromisso da assistência social com o território é muito nova. Exige toda uma metodologia dos CRAs, por exemplo, para fazer gestão territorial, que hoje praticamente não fazem. É muito difícil de fazer. Não é só articular a rede intersetoral, que já é um grande ganho, mas ainda é pouco. É preciso articular com os moradores do território, mobilizar os cidadãos para juntos fazer uma leitura de mundo, como nos ensinava Paulo Freire, e nesta leitura de mundo estabelecer um plano de desenvolvimento local. Estabelecer formas daquele território da cidade avançar em termos de qualidade de vida. Enfrentar suas dificuldades em conjunto, integrados com a saúde, com a cultura, etc. Esse processo tem que ser liderado pelos CRAs. Só que com a precariedade de pessoal, com o tamanho do volume de atendimento que eles precisam fazer, tem muita dificuldade de fazer isso. Além da falta de uma metodologia específica. Nossa formação profissional tem muita defasagem em relação a esse procedimento. De todas as áreas, tanto do serviço social, da psicologia, da pedagogia, nós somos muito incipientes para isso. O colega psicóloga estava mencionando. Nossa formação, ela foi muito centrada em atendimento individualizado. Quando a gente vai falar de o psicólogo trabalhando para a organização comunitária, é muito difícil. Uma coisa é fazer pesquisa social. Outra coisa é realmente trabalhar no dia a dia, com esse atendimento que não é psicoterapêutico. Psicoterapia deixa o pessoal da saúde fazer. É um compromisso da psicologia com esse desenvolvimento do sentido de pertença comunitária. Com esse sentido de valores de convivência familiar e comunitária. Muito mais difícil. Contribuir, colocar o seu serviço ao desenvolvimento de oficinas, pensar as oficinas, organizar atividades que contribuem com esse sentido de pertencimento. E a psicologia tem esse compromisso. E infelizmente hoje ela não está muito preparada para isso. O serviço social também, por outro lado, ela tem mais trajetória, mais bagagem, mas ainda falta muito nesse sentido. Lá nas antigas tinha a história de caso, família, comunidade, mas depois se perdeu muito isso. E hoje ele precisa retomar alguns elementos daquilo, revitalizados, revisados, como o momento atual, mas aprimorar essa intervenção em gestão comunitária. Falo dessas duas profissões porque elas são as basilares da assistência social. As outras profissões agregam seus saberes, participam do processo também, e são todas igualmente bem-vindas. Mas o serviço social e a psicologia foram referendados como sendo equipe de referência técnica. Assim como a gente não pode construir uma ponte sem que o engenheiro assine responsabilidade, não pode fazer atendimento em assistência social sem que psicólogo e assistente social assinem responsabilidade. Eles são a referência técnica para o trabalho sócio-assistencial, sempre. E não é um ou outro, é a dupla dinâmica. Nós precisamos do complemento desses saberes. Bom, então o conceito de territorialidade tem por base os estudos do professor Milton Santos. Eu sugiro, inclusive, quem tem interesse, leia alguma coisa de Milton Santos, procure se aprofundar. Milton Santos nos ensinou muito essa noção de territorialidade como o espaço vivido, a ocupação do espaço por parte da população, o uso do espaço, os poderes, as relações de poder estabelecidas dentro de um espaço. Então a assistência social tem que tomar para si essa leitura da territorialidade. E isso não só as unidades públicas, mas inclusive as entidades. Quando ela está localizada, na medida que ela esteja em um determinado bairro, ela tem que assumir o compromisso com aquela comunidade, não só de atender pessoas que moram ali, não é só isso, é mais, é colocar o seu fazer a serviço daqueles elementos colhidos no bairro, colhidos na comunidade. Por exemplo, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Ele tem que necessariamente desenvolver percursos, percurso formativo, percurso educativo com as crianças e adolescentes. Tem que estruturar suas ações na forma de um percurso, está lá escrito na tipificação. Necessariamente, a entidade tem que dialogar com a comunidade, quais são os elementos chaves nesta comunidade, quais são as principais demandas. E aí desenvolver o percurso dentro disso. Nesse exemplo, identificou com a comunidade que uma das questões que é muito importante é a questão ambiental. Então, vai desenvolver o percurso com serviço de convivência, com esse tema, com esses elementos, sobre o meio ambiente. Num outro bairro, discutindo com a comunidade, discutindo com o território, identificaram que o machismo, a violência contra a mulher tem sido muito evidente. Portanto, vai trabalhar um percurso com o serviço de convivência sobre a questão de gênero. Visitando lugares, estudando coisas, fazendo artesanato, desenvolvendo oficinas e atividades com esse objetivo de fortalecer, de trabalhar com as crianças e adolescentes a consciência em relação àquela temática produzida a partir desse diálogo com a comunidade. Nesse sentido, o compromisso territorial tem que estar presente em todos os serviços. O CRAS nem se fala. Ele atua basicamente com o território. Mais do que com os casos que ali chegam, que ele também tem que dar algum tipo de atendimento, mas o central de uma unidade de referência é fazer essa intervenção no território onde ele está inserido. O terceiro elemento é a participação e o protagonismo dos usuários da assistência social. Na medida que entendemos como sujeitos de direitos, a todo cidadão, a assistência tem esse compromisso de promover protagonismo, discutir com as pessoas e incitá-las, incentivá-las a assumir à frente do processo. Não só de participar de uma conferência, não só de... Mas no dia a dia, avaliar o serviço da unidade, propor alterações no serviço da unidade, quando for o caso, propor o redirecionamento, demandar um novo trabalho, enfim. Assumir à frente do processo. Os trabalhadores da assistência social têm que se entender como coadjuvantes, não como donos da verdade, mas como alguém que, com o seu conhecimento, contribui para fortalecer direitos, e não como aquele que agora chega lá, faz e acontece. Sem nenhuma referência individual, mas é muito comum uma certa arrogância do saber acadêmico em relação à população. Nós precisamos trabalhar esse protagonismo e entender que o nosso conhecimento tem que estar a serviço, ou então ele não tem valor. O valor dele é realmente saber se colocar como mediador, como serviço de apoio a um trabalho protagônico. Aliás, sobre isso, tem o Antônio Carlos Gomes da Costa, um pedagogo, infelizmente já falecido, mas muito bacana, ele nos ensinava sobre o protagonismo, ele trabalhava basicamente com o protagonismo de crianças e adolescentes. Mas ele dizia que, primeiro, se realizava, tomando como exemplo uma conferência, sem a participação de crianças e adolescentes. Era sobre crianças e adolescentes, mas sem elas presentes. Depois, começaram a trazer crianças e adolescentes para fazer a abertura, um coral, uma dança, alguma coisa. Foi um passo, mas era muito pouco. Depois disso, já chamaram crianças e adolescentes para permanecer durante o dia inteiro na conferência. Eles não entendiam nada, mas estavam ali. Já foi um passo, já melhorou, mas ainda era muito pouco. Depois, começaram a fazer atividades com a linguagem, com a pedagogia adequada à participação das crianças e adolescentes. Melhorou bastante, mas ainda era muito pouco. Depois, começamos a fazer, envolver a criança e a adolescente na própria organização da atividade. Conduzindo, preparando, propondo. Melhorou bastante, mas ainda é muito pouco. Quando é que a gente chega lá? Quando a criança e a adolescente demandaram a organização de uma conferência e nós pudermos estar a serviço dela. Quando eles assumirem a frente, pensarem, planejarem, avaliarem depois que realizam, cuidarem do desdobramento dando de uma conferência para outra, aí sim, nós estamos falando de protagonismo. E aí nós, trabalhadores, dos direitos da criança e do adolescente, estaríamos fazendo a retaguarda, subsidiando, fomentando, mas deixando que eles conduzam o processo. Claro que é uma questão didática, é muito mais complexa do que isso, mas para a gente entender que o fomento ao protagonismo não se resume a um evento. é uma questão, uma forma de trabalhar cotidianamente na relação com o usuário, tem que estar sempre presente participação protagônica do cidadão, das famílias, das comunidades. Então, são três conceitos que ajudam a organizar essa nossa reflexão. Aí, rapidinho, passando para os níveis de proteção social, isso aí, acredito que para a maioria de vocês já está bastante trabalhado, mas só para não perder o fio da meada. Todos os atendimentos sócio-assistenciais foram organizados em dois níveis. O nível de proteção social básica e o nível de proteção social especial. A proteção social básica, ela é responsável pela garantia universal de direitos. Tem pessoas que dizem, não, mas a assistência social é só para quem dela necessite, portanto, ela não é universal. Não é bem assim. O atendimento é para quem dela necessite, mas a garantia de direitos tem o caráter universal e, nesse sentido, a assistência social tem um compromisso universalizante e um atendimento focal para quem dela necessite. Mas o compromisso de garantia é universal. Esse compromisso vai implicar em determinados fazeres. Os fazeres da promoção do acesso, promover esse acesso, tanto em termos de acessibilidade da pessoa com deficiência, por exemplo, mas promover que as pessoas realmente sejam atendidas e acolhidas por todas as políticas públicas. Promover convivência, não só das pessoas com dificuldades socioeconômicas, mas de todos nós. Nós aqui. Precisamos ser promovidos na nossa convivência social e comunitária. E promover o conhecimento, não o conhecimento escolar, acadêmico, mas o conhecimento acerca dos nossos direitos. É a assistência social que vai trabalhar com as pessoas para entenderem o direito que têm, como acessam o direito que têm, como reclamam a violação do seu direito. Isso tudo é incumbência universal da assistência social através da proteção social básica, especialmente dos CRAS, do Centro de Referência da Assistência Social. Também é tarefa da assistência no âmbito da proteção básica, a vigilância sócio-assistencial, que é a vigilância da qualidade de vida da população. É preciso que a assistência avalie, observe, estude como é que está a qualidade de vida dos moradores de determinado bairro. Tanto na forma de indicadores, já sistematizados, quanto através da observação direta, do diálogo, do contato com as entidades, enfim, que identifiquemos vulnerabilidades e potencialidades do território. E isso é o trabalho da vigilância sócio-assistencial, vigiar a qualidade de vida. É também tarefa da proteção social básica promover as famílias em vulnerabilidade, promover-las para que elas superem a situação de vulnerabilidade. essa, tem muitas pessoas que dizem, bom, a proteção social básica faz prevenção, não é só. Também faz prevenção, mas a promoção é mais do que a prevenção, ela tem que fazer promoção, e não simplesmente prevenção. Por que que é mais? Tem um exemplo que eu acho que fica bem claro essa diferença. Se eu vou trazer para este ambiente aqui um grupo de crianças para realizar determinada atividade, e eu quero ter uma atitude preventiva, o que que eu vou fazer? Proteger as esquinas para nenhuma criança bater a cabeça, se machucar, ver se não tem nenhuma coisa solta que elas possam derrubar, proteger as tomadas para que ninguém... Eu olho para os riscos do ambiente e isolo os riscos do ambiente. Eu fui preventivo. Aí chega as crianças, entram, e eu fico, e agora? Porque eu pensei só a prevenção. Se eu pensar promoção, eu tenho que cuidar dessas coisas da prevenção, mas eu tenho que cuidar que crianças são essas? Que idade elas têm? O que que é bom para elas? Que experiência elas têm? O que que esse ambiente pode ser de útil para a vida delas? Então eu tenho que olhar mais à frente do que a prevenção. Muito mais à frente. O cuidado, a responsabilidade de promoção à família não é meramente prevenir riscos, prevenir violência. Não. É promover o desenvolvimento integral desta família, que é muito mais amplo, muito mais ousado. E, de novo, quero cutucar o pessoal dos CRAS. Será que nós estamos só fazendo prevenção ou nós estamos fazendo promoção? Se nós estamos fazendo só prevenção, ainda estão atrasados enquanto assistência social. Eu tenho que pensar a promoção das famílias. É muito mais difícil. Muito mais difícil. as entidades também, esse compromisso provoca os CRAS, mas é de todos. Pensar a promoção da família e não a prevenção dos riscos. A partir disso, entra a proteção social especial. A diferença é que a básica tem esse caráter de prevenção e promoção, e ela é para todos. A especial só entra em cena quando houve violação ao direito ou grave ameaça ao direito de indivíduos ou de famílias. E daí ela se subdivide, a proteção especial, em média e alta complexidade. A diferença é que a média complexidade atua quando houve violação ao direito, mas a família está presente. Podemos contar com a família para enfrentar aquela violação. Por exemplo, um adolescente cometer alta infracional. Por exemplo, um idoso que foi mantido em isolamento. Dentro de casa, mas em isolamento do convívio social. Por exemplo, um idoso que está tendo sua aposentadoria apropriada pelo neto. Muito comum. Muito comum. O neto está usando para, sei lá que finalidade, algumas vezes ainda mais grave esse uso. Há agressões no ambiente familiar. Então, quando há violação, mas a família está presente, é chamada de média complexidade. O CREAS lidera esse trabalho de atendimento com seus vários serviços de acordo com a necessidade que for apontada. Quando não há família presente na situação, quando há uma violação e não há família porque houve completo abandono ou porque foi preciso afastar porque o ambiente de violência era tamanho que não é mais possível conviver com a família, aí entra em pauta a alta complexidade. A alta complexidade porque a tarefa da assistência social passa a alcançar todas as dimensões da vida daquela pessoa. O acolhimento institucional, instituição de longa permanência para idosos, tem que pensar a totalidade das questões. Na média, a gente se preocupa com o direito violado, mas a família ainda tem a função protetiva em relação aos outros aspectos. Na alta complexidade, está inteiramente na responsabilidade da assistência social. O cuidado com aquela pessoa, as providências necessárias à sua vida. Então, a básica, prevenção e promoção. A especial, situações de violação. Média, se a família estiver presente. Alta, se houve afastamento da família por algum motivo. Tranquilo isso, não é? Tranquilo quando a gente olha assim, quando a gente vai olhar no caso prático um pouco mais complexo. Quando a gente fala que tem que promover famílias em vulnerabilidade, essa vulnerabilidade é uma coisa muito tênue entre a situação de violação ou uma vulnerabilidade que possa ser atendida na proteção social básica, por exemplo. É tênue também entre a média alta. Estar com a família, mas às vezes era melhor não estar com a família. Era melhor que houvesse o afastamento. Então, é muito tênue. Em outros casos também, foi afastado, mas não deveria. Seria possível contar com a família em apoio. Então, tem que ter muito cuidado. Tem gente muito precipitada, e aí chama a atenção dos conselhos tutelares, e até dos próprios CREAS, que tem muita gente dando como saída fácil levar para acolhimento institucional. Não é. Família é o melhor lugar para desenvolver uma criança, um adolescente ou para o convívio de um idoso. É o melhor lugar. Agora, é claro que nós temos que trabalhar muito bem para que essa família receba apoio, acompanhamento, para que realmente esse ambiente familiar seja propício ao desenvolvimento. Tem gente que vive usando a expressão que aqui nós somos uma família, porque sou pessoa de família, os valores da família. Todo bandido tem família. Ninguém nasceu em chocadeira. Então, tem que cuidar. É família, mas não é simplesmente família por família. É preciso avaliar as condições desse desenvolvimento familiar. Outra coisa que nós precisamos desfazer é o mito da família desestruturada. Por muitos anos, as pessoas diziam, as mazelas sociais se devem às famílias desestruturadas. Quando a gente tentava ver o que é a família desestruturada, é quando separou o casamento. Não que todo mundo pense assim, mas havia, por muitos anos, houve esse mito colocado de que família que houve separação do casamento é família desestruturada, vai resultar num bandido, vai resultar na prostituição. É um mito. Felizmente, já está hoje bem mais diminuído, mas, em muitos casos, não uso dizer que a maioria deles, mas, em muitos casos, a separação do casamento é o que garante a qualidade de vida dos seus integrantes. Porque ninguém merece ficar numa família num ambiente de tensão e de violência. Às vezes, é necessário. E mães cuidando de filhos, que existem em grande parte, a grande maioria dos atendimentos na assistência social, são famílias monoparentais, com ausência do marido, até por uma questão, marido, companheiro, por uma questão de relações machistas, que hoje nós ainda vivemos, cuidam muito bem de seus filhos. São heroínas fantásticas e, muitas vezes, conseguem dar uma educação muito melhor do que a que era dada com a companhia de um homem, considerando a educação machista que, muitas vezes, é reproduzida por aí. Tanto por homens, quanto por mulheres. Não é um problema só dos homens e a educação machista. Mas, assim, eu toquei nesse assunto para dizer que o problema não é qual é a estrutura da família, e sim qual é a qualidade das relações que ela estabelece. Uma família de uma mulher com seus filhos, de um homem com seus filhos, dois homens com seus filhos, duas mulheres com seus filhos, toda a família é muito bem-vinda. Os meus, os seus, os nossos, a avó e seus netos, toda a família é bem-vinda, desde que tenhamos, trabalhemos as relações familiares e não um modelo ou outro modelo. Temos que abandonar completamente essa noção. E, inclusive, os nomes, que alguns estão inventando um monte de rótulos da família homofetiva, família recomposta, esquece. Não ajudem nada a usar esses rótulos. É família e está bom. Senão, esse rótulo nos afasta ainda mais. É família e está bom. Não interessa para nós quem que chamar disso, daquilo ou daquele outro. É família no sentido, é um grupo social que as pessoas contam uns com os outros. Inclusive, na Organização Mundial da Saúde, a OMS, em 2004, ela fez uma discussão que resultou num documento onde diz que a família é o grupo social com quem contamos, independente de relações sanguíneas. Independente de relações sanguíneas. É o grupo social com quem contamos. Não é hora de emergência, numa situação de sufoco com quem que você conta. Esses são sua família. Moram junto, não moram junto, tem sangue em comum, não tem... Isso não importa. O grupo social com quem contamos é o que deve ser fortalecido e valorizado e trabalhado pela assistência social. Então, essa hierarquia de proteção social básica, especial, e dentro da especial a média e alta complexidade, é importante para que os trabalhos se organizem, para que as unidades, cada qual entenda o seu papel, se relacionem com as demais. Mas nós temos que entender que não podemos ficar fechados em gavetinha. Esses níveis de proteção têm que estar absolutamente integrados, porque o compromisso é único. as seguranças socioassistenciais são únicas. Os princípios são únicos. É só uma forma de organizar o fazer. Não pode ser mais um engessamento. Posso dar um passinho e a gente conversar sobre a NOB, a Norma Operacional Básica? Pode ser? A gente vai retomar os níveis de proteção quando olhar para a tipificação. A tipificação é organizada pelos mesmos níveis. Mas eu gostaria de brevemente passar sobre a NOB, Norma Operacional Básica dos SUAS. A NOB é um documento que muita gente tem considerado como se fosse uma burocracia só de governo. E, na verdade, ela foi construída, foi trabalhada para que organize todo o atendimento da assistência social, não só do poder público, mas, inclusive, das entidades. Então, as entidades também têm que estudar da NOB. Ela é a resolução número 33 de 2012 do Conselho Nacional da Assistência Social. Depois, eu posso, inclusive, deixar o documento da NOB, uma cópia, para quem, por acaso, não tiver acesso. Eu deixo com a equipe da FEAV, para pulverizar. Aliás, já tinha assumido isso como compromisso. Os documentos que eu fiz a referência, eu vou deixar no arquivo para que possam reproduzir para quem precise. Então, nós temos que entender que a NOB 2012, ela vem de um contínuo de normatizações, onde a Constituição de 88 fez um primeiro, é um primeiro elemento fundamental, na medida que definiu a assistência social como nós temos hoje. Tivemos a Lei Orgânica da Assistência Social em 93, a LOAS. Tivemos a Política Nacional de Assistência Social, que fundou o SUAS em 2004. Em 2005, nós tivemos uma primeira norma operacional básica já ajudou, mas ela ainda estava precária, porque ela foi, o SUAS ainda não estava, não tinha todas as condições de funcionamento, e aí sim, a norma operacional básica de 2012. Então, é preciso contextualizar o que a gente está vendo aqui em todo esse contínuo de normatizações. É um pouco chato e burocrático, especialmente para quem não tem hábito de legislação, hábito de leitura desse tipo de documento, mas, especialmente os dirigentes da entidade vão ter que conhecer isso. E do poder público, então, nem se fala, todo mundo vai ter que estudar a NOB, porque ela faz muita diferença. Vamos dar uma olhadinha em alguns elementos que ela nos traz, alguns pontos que são importantes. Ela é um documento grande, tem muitas coisas, mas eu destaquei alguns pontos para conversar com vocês. O primeiro deles, a NOB menciona, o diagnóstico sócio-territorial. o diagnóstico sócio-territorial para embasar os serviços e o plano municipal de assistência social. O que é isso? Todos os territórios, e os territórios hoje estão organizados na lógica dos CRAS, mas, como disse a colega muito bem, é preciso congregar com a lógica da saúde, a territorialização da saúde, com a territorialização da assistência social e a territorialização da própria educação, precisam caminhar para convergir para uma mesma territorialização. A gente vai criar confusão mais cedo ou mais tarde, a gente vai se dar mal. Quanto mais unificar isso, melhor. Mas esses territórios têm que construir junto com a população moradora, junto com as organizações comunitárias, construir uma leitura do mundo naquele território, identificando vulnerabilidades e potencialidades. Tanto na dimensão socioeconômica, quanto na dimensão cultural, quanto na dimensão de organização política, quanto na dimensão ambiental. Identificar em vários, em todos esses aspectos, potencialidades e fragilidades, vulnerabilidades. Essa leitura da realidade local, chamado diagnóstico sócio-territorial, precisa ser construído em cada unidade, não é uma coisa que se faz de uma hora para a outra e nem é uma coisa burocrática, que alguém senta e escreve um documento assim. Não. É um processo de debate com a comunidade, de oficinas e articulações, para que a comunidade identifique potencialidades e dificuldades e juntos possam estabelecer qual será o papel da assistência social diante desse quadro local. Vai envolver tanto a população adulta, quanto inclusive crianças e adolescentes. para fazer essa leitura e identificar soluções, propor alternativas. Só para ter um exemplo na situação bem bacana que eu vi acontecer, um grupo de crianças e adolescentes de um serviço de convivência fez um trabalho de leitura do seu mundo, da sua realidade local e juntos construíram, com o apoio de uma equipe de educadores, uma maquete do bairro onde eles moravam, uma maquete grandona com caixinha de leite, bem bonito, uma maquete enorme. Com todas as coisas que tem na comunidade estavam ali colocadas. Nesta maquete, estudando a maquete, construindo a maquete, que foi um trabalho bastante demorado, uma das coisas que eles detectaram é que tinha uma região da comunidade que tinha mais lixo acumulado do que outra. E foram tentar entender por quê. É porque o caminhão de lixo, todos os dias ele fazia o mesmo trajeto e quando ele enchia, ele ia embora e lá no fundo da comunidade o lixo acumulava. No dia que não enchia tudo, ele chegava até no final, mas a maioria dos dias ele não conseguia fazer todo o trajeto. E era só um caminhão que fazia isso, não conseguia ser dois, ficava aquela situação. Quem morava lá em uma determinada região não conseguia, ficava lá, era uma área mais pobre e mais suja. criaram como alternativa, criaram a ideia e fizeram um abaixo-assinado na comunidade, os próprios adolescentes levaram, foram nos bares, foram no comércio fazer um abaixo-assinado para levar na companhia de lixo para que o caminhão de lixo num dia faça o trajeto para um lado e no outro dia começa do outro lado. Revezando, um dia para uma direção e outro dia para outra. Fantástico, os caras não aumentam o custo. Eles adotaram a ideia e imagina a cabeça desses meninos que conseguiram contribuir com o lugar onde eles moram. O quanto ele se sentiu valorizado, fortalecido, quanto essa leitura da realidade local contribuiu com o bairro, mas contribuiu mais do que com o bairro com esses meninos. De não se contentar com as coisas, de procurar onde é que elas funcionam, de se organizar para ir atrás da solução. É isso que nós precisamos plantar na assistência social. Fazer esse diagnóstico, nesse caso, era um exercício com crianças e adolescentes do serviço de convivência. Mas imagine fazer isso com adultos moradores do bairro. O que é que tem, o que é que não tem, o que é que precisa, como é que está e como é que não está. Se for fazer de supetão um encontro para discutir com o bairro, só vem crítica porque a saúde não está boa, porque não tem moradia, porque a prefeitura não cuida das ruas. Isso não contribui. Nós precisamos fazer um processo muito mais preparado, metodologicamente com o reconhecimento das condições do bairro, qualidades e dificuldades para daí sim, com base nessa leitura minuciosa e gradual, poder identificar soluções e ir atrás dessas soluções, cobrar soluções, levar demandas a quem é de direito. Mas é um processo metodologicamente organizado, é um processo técnico que a equipe da assistência social tem que chamar para ser responsabilidade. somos nós, não tem outro para fazer esse serviço, essa organização desse processo de leitura da realidade. Não é meramente fazer um relatório diagnóstico, não, é fazer um processo de apropriação com os moradores do local onde eles vivem, que foi chamado na NOB de diagnóstico sócio-territorial, que ele vai embasar tanto a cada um dos serviços quanto o próprio plano municipal. Outro aspecto que a NOB nos trouxe mais claramente, já estava colocado em outros elementos, mas agora ficou mais definido, é o monitoramento e avaliação dos serviços sócio-assistenciais. Todo atendimento tem que receber monitoramento e avaliação. Não no sentido de fiscalizar se foi feito ou se não foi feito. Isso não é o mais importante. O mais importante é que possamos identificar de que maneira a gente aprimora aquele trabalho. De que maneira a gente inclusive reconhece e valoriza o que foi feito. esse monitoramento e avaliação é tanto dos serviços realizados pelas entidades quanto do serviço público. É fundamental ter uma equipe de monitoramento e avaliação tecnicamente qualificada para fazer esse trabalho com toda a rede e que essas informações geradas sejam discutidas no Conselho Municipal de Assistência Social porque nesse Conselho ele tem poder deliberativo para tomar as providências aprimorando os trabalhos. Só fazer um pequeno parênteses aqui sobre o poder deliberativo do Conselho. Está escrito na lei que ele é deliberativo mas tem muita gente que não está entendendo não está levando muito a sério o que isso significa. e quando um Conselho é deliberativo ele tem a palavra final sobre determinada política sobre determinada ação. Aí tem um exemplo bem interessante que aconteceu assim tinha um município que tinha uma prefeita municipal por coincidência aqui do estado de São Paulo e tinha um trabalho de atendimento a crianças meninas vítimas de violência que acabou ficando bastante reconhecido porque era um trabalho bem feito com uma boa equipe enfim o trabalho teve uma certa repercussão na cidade e claro que se associava aquele trabalho com o nome da prefeita porque no mandato dela que foi criado aquele trabalho acontece que ao criarem o trabalho submeteram a aprovação do Conselho Municipal que tem poder deliberativo tinha uma resolução do Conselho aprovando o desenvolvimento daquela atividade com aquelas características com aquele formato tudo aprovado e deliberado pelo Conselho quando veio as eleições ganhou a oposição então o prefeito no lugar qual foi a primeira coisa que ele fez? fechou o atendimento ele achou que podia ele fechou o programa uma promotora uma promotora de justiça local acionada pelo Conselho Municipal o Conselho mandou a informação para ela ela chamou para ser responsabilidade e entrou na justiça contra a prefeitura municipal por ter fechado a unidade por ter desrespeitado a resolução do Conselho o que aconteceu? perdeu? perdeu perdeu porque o juiz local formado há muito tempo não tinha entendido o direito desse negócio de Conselho ele disse como sim que agora um órgão da prefeitura um conselho vai brigar contra a decisão do prefeito que também é da prefeitura se entendo lá dentro ele decidiu que essa é uma questão intracórporis da prefeitura municipal e arquivou o processo mas a nossa amiga promotora não se deixou abater recorreu ao tribunal estadual aqui de São Paulo recorreu porque ela entendia que a decisão estava errada recorreu ao tribunal estadual com a mesma questão chegou lá o que aconteceu? perdeu de novo perdeu de novo porque muitas vezes os promotores os desbargadores não tem o entendimento que a gente muitas deles são formadas há muito tempo não foi aquelas coisas perdeu infelizmente o tribunal aqui de São Paulo não é dos mais avançados ele tem uma postura muito conservadora para muitas coisas mas a nossa amiga promotora não se deu por vencida levou o caso ou superou o tribunal de justiça em Brasília levou o processo para lá aí para a nossa sorte o caso chegou por sorteio às mãos de uma ministra a ministra Helena Calmon que agora está inclusive aposentada que resolveu fazer um estudo da questão porque não vinha muito pouca muito pouco precedente jurídico muito pouca jurisprudência então ela chamou audiências públicas conversou com vários tipos de conselho ela fez um estudo bem demorado da questão o acórdão que ela produziu é lindo eu tenho ele é um estudo uma peça de estudo maravilhosa explicando tintim por tintim o que significa um conselho deliberativo qual é o poder jurídico que isso implica qual é o espaço na legislação do direito administrativo por que que é e por que que não é conclusão ela fez esse voto maravilhoso e que foi aprovado pela pelo superior tribunal de justiça com um voto contra e uma abstenção por obviamente ministros homens mas a maioria dos ministros votou a favor do voto da ministra Eliana Calmon e aí a decisão implicou no seguinte 60 dias para o programa ser reaberto como mandou o conselho porque ele manda e o prefeito tem que aprender a obedecer mandou o conselho e o prefeito tem que obedecer segundo garantia de recursos no orçamento dos próximos anos para que o programa seja mantido porque não pode o prefeito abrir agora para cumprir a obrigação e depois retirar o orçamento no ano seguinte ele é obrigado a manter o orçamento enquanto o conselho diga que aquela ação é prioritária terceiro crime de responsabilidade se descumprida essa determinação ou seja se o prefeito resolver não obedecer corte a cabeça mas nem sempre é falta de conhecimento às vezes é falta de vontade tem que fazer eles aprenderem esse prefeito eu aposto que ele sabia o que estava fazendo ele resolveu bancar bancou e se deu mal teve que botar o rabinho entre as pernas fazer o que o conselho estava mandando e entender o poder do conselho é deliberativo ele tem uma posição diferente através de seus representantes falar dentro argumentar e não achar que manda sozinho mas aí nós temos que fazer acontecer no dia que nós fizermos algumas ações nesse nível levar até o fim eles aprendem melhor que aprendesse só no conhecimento mas às vezes tem que aprender no próprio coro como dizia meu pai é o município é o município é o município em outras palavras então tem o acórdão do superior tribunal de justiça que serve como jurisprudência não é o único caso já existem outras jurisprudências mas esse é o que ficou mais bem estruturado mais bem fundamentado quando um conselho é deliberativo suas decisões segundo a própria ministra Eliana Calmon tem caráter vinculante isto é o prefeito não tem autonomia para dizer se vai fazer ou se não vai fazer ele só vai ter que definir como vai fazer as questões administrativas são incumbências do executivo mas se vai ser feito ou não vai ser feito é decisão do conselho de todos os conselhos que forem deliberativos se ele for só consultivo daí não mas quando ele é deliberativo aí a palavra dele tem esse caráter bom mas eu mencionava o monitoramento avaliação e aí entrei nesse viés do controle social e do poder deliberativo vamos voltar monitoramento avaliação tem que ser feito tanto para as entidades quanto para o poder público é uma das demandas da NOB de 2012 ótimo maravilha estou um pouquinho atrasado mas ainda dá para recuperar terceira é a vinculação entre o plano municipal de assistência social e o PPA plano plurianual do orçamento do município que muitas vezes os municípios faziam o plano municipal de assistência o conselho fazia mas na hora da secretaria mandar para a câmara de vereadores o orçamento vinha completamente descolado o orçamento repetiu dos anos anteriores o plano era muito avançado mas o orçamento era muito conservador e aí não dá botar motor de fusquinha para puxar para puxar a jamanta não anda não anda dinheiro nenhum é o que acabava acontecendo então agora com a NOB RH o que for colocado no plano municipal tem que ter também no próprio plano a previsão de recursos orçamentários para viabilizá-lo e o plano municipal composto pelas ações e pelos recursos pela previsão de recursos é o documento que vai ter que vai para a câmara de vereadores para ser submetido a aprovação do parlamento enquanto proposta orçamentária não pode estar desvinculada então o plano plurianual é a proposta orçamentária para os próximos quatro anos que todo mandato no seu primeiro ano realiza para os três anos de mandato seguinte e o primeiro da próxima administração e todo ano a administração municipal manda para a câmara de vereadores a lei de diretrizes orçamentárias a proposta de lei e depois a lei orçamentária anual alô todos esses documentos do ciclo orçamentário tem que guardar profunda coerência com o plano municipal de assistência quem nos assegura isso? o conselho municipal de assistência antes de mandar para a câmara tem que apresentar no conselho para ver se está ok se o conselho concorda se tem coerência se não tiver é proibido mandar para a câmara tem que refazer submeter novamente ao conselho agora está ok ok então vamos mandar para a câmara para a câmara discutir e aí obviamente há um diálogo entre o conselho e a câmara ou deve haver para que os vereadores entendam o que significa aquilo por que foi feito daquela forma enfim os vereadores realmente mantenham e referendem a proposta orçamentária que tenha sido aprovada pelo conselho é claro que os vereadores tem autonomia para fazer as emendas orçamentárias as alterações que acharem por bem mas na medida que eles estão sintonizados com esse processo de construção participativa com a definição de um conselho aí é muito mais provável que seja mantida a proposta orçamentária conforme prevista então a vinculação entre o plano plurianual e aliás toda a peça orçamentária todo o processo orçamentário e o plano municipal de assistência a vinculação obrigatória ficou definida pela pela NOB atual outro ponto que é importante são os pactos de aprimoramento dos SUAS é o seguinte esses pactos já existiam antes da NOB mas eles não eram muito respeitados o governo federal estabelece pactos com os governos estaduais que são documentos de compromisso pactos acordos onde o estado se compromete a determinadas províncias e o estado pode fazer também com os municípios esses pactos de aprimoramento dos SUAS e a união também pode fazer com o município os pactos de aprimoramento dos SUAS antes faziam mas muitas vezes eles eram descumpridos e ficavam dito pelo não dito agora com a nova NOB o poder público tem autonomia para gerar implicações inclusive restrição de recursos e outros outro tipo de restrições se porventura o município descumprir algum elemento da pactuação então o pacto ganhou valor é um acordo entre níveis de administração pública mas que ele agora tem peso vinculante também então isso contribui para aprimorar o cumprimento dos SUAS por exemplo o pacto pode prever e a maioria deles preveem que o poder público arcará desenvolverá formação continuada para as entidades sócio-assistenciais é uma das condições essenciais para que a assistência se encaminhe então isso colocado num pacto ele passa a ter também esse nível de vigor além de uma deliberação do conselho municipal por exemplo outra coisa que foi trazida como alteração dessa última NOB são os índices de desenvolvimento dos SUAS índices de gestão chamado ID SUAS até recentemente a colega ali de qual município desculpe que eu esqueci Vinhedo ela me dizia que é gestão plena aqui em Valinhos é gestão plena qual o nível de gestão de Valinhos alguém sabe me dizer gestão plena ou gestão básica ainda é básica aqui então até recentemente os municípios se colocavam em gestão inicial básica ou plena cada um desses patamares tem algumas exigências do município cumprir determinados requisitos e também implica em maior volume e maior autonomia de recursos Vinhedo por exemplo tem mais autonomia porque é plena e recebe um pouquinho a mais que não é tão pouquinho é uma diferença significativa por ser gestão plena isto é ela conseguiu implantar melhor as coisas para ser gestão plena conseguiu cumprir melhor determinados requisitos atingiu o patamar de gestão plena até recentemente era assim com a nova NOB não existem mais esses três níveis de gestão com a nova NOB ao invés disso passa a existir o ID SUAS que é uma nota que o município tira de acordo com a implantação do sistema único de assistência social uma nota entre 0 e 1 cada coisa que o município fizer bem feito ele ganha um pontinho no seu ID SUAS cada coisa que o município deixar de fazer ele perde um pontinho no seu ID SUAS por exemplo não tem equipe completa no CRAS perdeu ponto não fez formação permanente para os trabalhadores dos SUAS das entidades e do poder público perdeu ponto fez um plano de cargos carreira e salário para os trabalhadores da assistência social ganhou ponto tomara que fizesse não cumpriu perdeu cumpriu enfim cada item que ele fizer bem feito ou deixar de fazer vai subindo ou vai descendo e esse valor esse índice que é apurado para cada município vai implicar no volume de recursos que o município recebe então o município vai fazer um esforço para subir na nota e ela é revisada a cada três meses para receber um volume de recursos maior por favor minha querida só para você falou dos pactos acho que é interessante que cada administração cada município pudesse de fato entender o que ele está pactuando porque depois que ele assina lá as coisas não andam não é cumprido e o próprio estado e o federal não se esforçam muito para fazer cumprir até agora não se esforçavam agora ainda então mas mesmo com os pactos o que a gente tem visto é que se faz os apontamentos se manda os relatos de como está o município e fica esperando para ver o que vai acontecer mas é porque até recentemente a união e mesmo o estado tinham poucas ferramentas jurídicas para fazer cumprir para exigir o pacto agora ele passa a ter na verdade a partir de 2014 ele passou a ter essas ferramentas da disposição claro ainda daí depende da postura do governo estadual do governo federal se vai realmente levar ferro e a fogo e eu defendo que leve ferro e a fogo que leve as últimas consequências mas hoje ele tem mais condições de cobrar a execução dos pactos agora nós temos que estar muito atentos o conselho tem que conhecer o pacto o pacto não é de um prefeito é do município não interessa se mudou a gestão ou não mudou a gestão não interessa se foi assinado pelo prefeito anterior é o município que se comprometeu a fazer isso então o conselho municipal ele tem que conhecer muito bem o pacto e trabalhar pelo seu cumprimento colocar as suas deliberações a serviço do cumprimento dele então melhorou um pouquinho mas concordo contigo que é preciso a gente estar mais atenta a isso é principalmente a questão do conselho acho que se o conselho não cobrar e não fiscalizar e não tiver a frente disso é o que você falou ele é deliberativo ele pode fazer cumprir pode e a gente não pode enquanto conselheiro eu não sou conselheira mas conheço os conselhos acho que a gente não pode se omitir acho que o grande problema que tem em todas as outras políticas e na da assistência é a questão do conselheiro estar ali e saber de fato o que ele está fazendo ali e fazer cumprir você me vestir em uma formação de conselheiros com certeza em um apoio técnico ao próprio conselho assessoramento ao próprio conselho para que ele desenvolva o seu papel que é cada vez mais complexo cada vez mais difícil é verdade é difícil ser conselheiro hoje mas é extremamente importante é um papel crucial bom, então o índice de gestão dos SUAS vai implicar em toda em todo o recurso recebido pelo município então todos os municípios do país vão começar a partir desse ano na verdade a correr muito para implantar os SUAS na íntegra porque vale a pena inclusive do ponto de vista econômico cada coisa que ele fizer ele ganha um acréscimo muito significativo porque impacta em todos os serviços impacta em todos os pisos de recursos enfim foi um grande fomento a implantação completa dos SUAS por exemplo se ele tiver um sistema de monitoramento e avaliação dos serviços públicos e das entidades ganha ponto se ele tiver a integração entre os serviços e benefícios adequada avaliada como perfeita ganha ponto então é uma sistemática muito detalhada nós já tivemos na educação recentemente aquele índice das escolas índice de desenvolvimento da escola pública como é que chama? é IDEB IDEB índice de desenvolvimento da educação básica IDEB que reflete recursos que a escola recebe que o município recebe e o mesmo modelo foi aplicado a assistência social através do ID SUAS então é um grande ganho que vamos ter e essa revisão a cada três meses deixa nas mãos do conselho um trabalho de acompanhamento e de pressão regular para que isso avance além disso foram definidos alguns eixos de gestão pública isso é mais importante para a própria secretaria mas que aprimora muito o fazer o que é a democratização e controle social como um eixo de trabalho isto é é preciso valorizar e apoiar o conselho dar toda a condição para que ele exerça o controle social para isso é que ter um setor de apoio aos conselhos precisa ter qualificação aos conselheiros como você estava mencionando enfim é preciso estruturar o processo de democratização da gestão no campo da assistência social a gestão financeira também ela passou a ter uma estruturação prevista organizada para inclusive não gerar aquele problema que a nossa colega apresentava ali que as licitações não andam o que atrasa o que impera a NOB previu e organizou como é que isso deve funcionar para que tenha fluência para que não seja desculpa para ficar sem atendimento está lá tudo organizadinho tem gente que talvez não tenha lido o direito ou não quis fazer mas tem um eixo de gestão previsto e organizado na NOB que é o eixo de gestão financeira a gestão da informação isto é a sistematização de dados o registro das informações desde o cotidiano até a apuração de indicadores municipais toda essa gama de questões que envolvem os dados as informações enfim foi previsto e organizado há que se ter um setor da administração pública comprometido com a gestão da informação responsabilizado tanto dentro do poder público quanto em relação às entidades isto é nós queremos que uma entidade recebeu uma família está diante de uma família ela tenha acesso a um computador em todas as entidades e que nesse acesso ela possa consultar se aquela família recebe algum outro tipo de atendimento que atendimento e que ela possa através de um sistema informatizado não só fazer o atendimento com mais qualidade com mais presteza mas também repassar a informação para as outras unidades para que evite duplicação de atendimento porque a gente sabe que isso é um problema complicado na assistência otimize o atendimento porque às vezes a gente pode acionar através de um sistema informatizado outro órgão para complementar o que eu consigo fazer enfim agiliza otimiza economiza tem que ter um setor dedicado a gestão da informação para gerar esse aprimoramento da assistência social há que se ter também um setor da gestão do trabalho no SUAS gestão do trabalho porque o trabalhador o trabalho humano é a ferramenta principal da assistência social encontro outras políticas contam com materiais com instrumentos físicos seja remédio seja a própria construção de uma moradia na política habitacional seja os livros e as questões na educação etc na assistência social é o próprio trabalhador é o diálogo é a reflexão é a oficina pedagógica esse é o centro claro que às vezes a gente precisa de um material pedagógico às vezes a gente precisa de um de um de um de outras de outras questões mas o mais importante é o trabalho na assistência social e nesse sentido é preciso ter um setor uma equipe dedicada a aprimorar a gestão do trabalho tanto no sentido de definir papéis fluxos de trabalho quanto a valorização do trabalhador a formação a qualificação do trabalhador um plano de cargos carreira e salário adequado aos trabalhadores enfim é preciso cuidar da condição do trabalhador cuidar do trabalho na assistência social para melhorar o atendimento então é um setor destinado designado especialmente a essa questão foi previsto na NOB os municípios a maioria deles ainda não tem um setor específico dedicado a isso mas nós precisamos estruturá-lo inclusive com a implantação do IDSUS ele passa a ser um dos requisitos se não tiver perde ponto perde dinheiro então nós precisamos estamos nesse momento histórico de implantação desses eixos de gestão cada um com um setor dedicado a isso e dedicado tanto no que diz respeito às entidades só assistenciais quanto ao poder público para aprimorar a gestão dos SUAS então a NOB é importante é preciso conhecer ela trouxe no ponto de vista de uma normativa de uma resolução do conselho soluções para muitas das coisas que nós enfrentamos agora nós precisamos estar sintonizados o conselho precisa estar muito ciente disso para monitorar a implantação da NOB porque a regra existe mas não basta não basta estar no papel ela é só uma ferramenta é a luta social é a organização nossa é que vai colocá-la em prática isso é hoje mais possível nós precisamos estar mais atentos para essa NOB de 2012 bom eu esqueci acabei deixando passar ali um eixo que é a gestão dos serviços também isto é cada serviço assistencial tem compromissos a cumprir tem indicadores de qualidade do que ele faz tem a forma de se organizar e é preciso que tenha essa gestão técnica dos serviços sejam das entidades sejam do do próprio poder público uma equipe dedicada a qualidade do atendimento não só através do monitoramento da avaliação mas da própria desenvolvimento metodológico da própria organização do processo de trabalho em cada uma das unidades é um setor dedicado a gestão dos serviços assistenciais deixa eu fazer um exercício antes da gente passar para o próximo item pode ser? porque a gente tocou em vários assuntos aqui alguns deles bastante relevantes nós precisamos solidificar esse conhecimento para poder dar o passo seguinte é rapidinho não vai nem precisar sair do lugar é só para amadurecer a história primeiro lugar primeira etapa dos pontos que nós conversamos identifique duas questões que vocês consideram as mais importantes cada um vai identificar os dois pontos que consideram as mais importantes dá uma pensadinha aí o que você achou mais bacana mais importante mais definidor do momento que nós vivemos e conversa com o vizinho pode juntar dois ou três e fazer uma conversa uns três minutinhos aí explicando para ele e ouvindo o que ele tem a dizer sobre esse sobre esses dois pontos podem podem cochichar e Obrigado. 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 Vamos à segunda etapa, então. A segunda etapa, essa é a primeira etapa do nosso exercício. A segunda etapa é a seguinte. Conversa com o vizinho é boa, né? Bacana. Mas nós temos que prestar atenção numa questão. Olha só um ensinamento que a cultura árabe nos traz. Os árabes, eles adoram ouro. Eles gostam muito de se adornar com ouro. Eles dão muito valor ao metal dourado. Ao ouro, especificamente. Aí eles chegam, eles fazem, tem um ditado árabe que diz. Tudo o que eu ouço é ouro e o que eu falo é prata. Tudo o que eu ouço é ouro, mas o que eu falo é prata. Tem muito mais valor o que eu ouço do que eu falo. Às vezes a gente está dando muita atenção na prata e perdendo ouro. Então, o exercício agora, a segunda parte é o seguinte. Eu gostaria de ouvir de vocês um breve comentário sobre o que você ouviu do colega, não sobre o que você falou para ele. Vamos ver quem gostaria de comentar, por favor. Bem, eu ouvi aqui da minha colega vizinha que importante seria o entendimento do poder público nessas questões que nós discutimos aqui. A capacitação seria fundamental para o melhor desenvolvimento de um trabalho, porque, consequentemente, os serviços seriam de maior qualidade e com mais vontade, porque as pessoas estariam preparadas. Bacana. Mas nós também temos que estar bem qualificados para poder exigir do poder público que cumpra o seu papel. Mas é verdade. Eu concordo com a observação. Na verdade, acabei escutando dos dois lados. Que bom. Do vereador... Comenta algo que você ouviu, então. Do vereador, eu escutei, assim, a preocupação dentro da territorialização, qual seria esse número ideal de atendimento? Atualmente, eu expliquei para ele que não se infomiu, mas que a tendência, aquilo que o senhor falou, é que venha a ser para a par com os UBSs. Isso. Mais ou menos isso. Exatamente. E o que eu escutei desse outro lado daqui é a preocupação com os conselhos de direito. E as normas que estão sendo impostas no processo de indicação, tanto da sociedade, principalmente da sociedade civil, são normas muito restritivas. Então, está sendo exigido para participar que seja legitimamente constituído, com a ata registrada, com a última ata, ou seja, os movimentos... Às vezes, a burocracia atropela a organização. E esses movimentos estão ficando de fora. Movimentos que não têm recursos financeiros, acabam ficando de fora e está se perdendo esse caráter social, participativo e mais democrático. Legal, obrigado. Isso é dos dois lados. Joia, muito obrigado. Quem gostaria de comentar algo que ouviu? Comente, por favor. Eu sou assistente social de formação, atuante há anos, de Campinas. E eu estou do lado de pedagogas. E é claro que eu propus o que chamou a atenção, embora conheça, mas as colegas chamaram a atenção no que ficou forte, segurança, sócio-assistencial. Acolhida e por aí a fã. Isso. Bárbaro. Bárbaro, obrigado. Vamos ver quem quer contar para nós algo que ouviu. Um comentário sobre o que ouviu do colega. O que você ouviu de bom? Ninguém quer comentar com a gente? Tá bom. Eu dou prosseguimento, mas eu queria fomentar esse diálogo e chamar a atenção da importância dessa escuta. Muitas vezes a gente vai com muito afoito a contar o que achou, o que não achou, e presta uma boa atenção no que o outro me disse. É mais esse sentido do exercício. Se a gente não aguçar o nosso ouvido, não estamos aptos a fazer uma boa assistência social. Era esse exercício. Além de tocar no assunto, nos assuntos que nós estávamos aqui trabalhando, além de aproveitar e já resgatar os pontos importantes. As seguranças, o respeito e o quanto as burocracias podem atropelar as entidades, o quanto o poder público precisa estar qualificado para se sintonizar com esse processo. Mas eu insisto, o poder público, ele não age, ele reage. Nós temos que agir para ele reagir, temos que fazer a pressão. Independente de qual é a concepção política e ideológica, nós temos que estar à frente desse processo, pressionando. A pressão, a força política é parte importantíssima do processo social. Por favor. Nós conversamos aqui um pouco, nós somos da mesma entidade, nós três, e achamos bastante importante quando você falou sobre benefícios e serviços. E hoje, a nossa entidade, ela trabalha muito com o serviço, mas também com uma forte parceria com o CRAS na questão de benefícios. Acho que essa integração das entidades, o atendimento, as famílias, tanto com benefícios e serviços do CRAS amarrado com o que a entidade oferece, acaba tendo aí um acréscimo, uma valorização, uma qualidade muito maior. Perfeito. É isso que realiza a assistência social, do contrário, nós ainda estamos no modelo antigo, ainda estamos fazendo caridade. É claro que a gente ainda está engatinhando, a gente está no início de um processo, não com perfeição, mas eu acho que já agrega muito. Está no rumo. Com certeza. Bacana, legal. Diga, minha querida. Eu queria te parabenizar pela questão dessa reflexão que você acabou de fazer, porque de fato, às vezes a gente escuta o outro, e quando você fala com o outro, ele não te escuta, porque ele só fala. Esse é um problema sério. Então, a gente quer falar para ele qual diretriz, qual caminho, qual saída, como é que é essa questão da participação, e ele está focado só naquilo que ele focou. E a verdade, e o reverso também é verdadeiro, a gente está foito para falar para ele da diretriz, não sei o quê, e não escuta que às vezes o problema que ele tem é outro, não é aquele. E aí eu fiquei refletindo agora, a gente não refletiu aqui, mas assim, depois que você fez a reflexão, é, a gente não refletiu mesmo, mas assim, com a reflexão que você falou agora, eu fiquei pensando, nossa, eu escuto tanto, de tantas pessoas, em relação à política, aos problemas do município, e às vezes você quer tentar ajudar e essa pessoa, ela não está ainda... Não está aberta a ouvir. Então, parabéns. Legal, obrigado. Muito bom. Nós precisamos desenvolver, como eu disse, essa capacidade nossa faz parte, é um elemento, é perfil fundamental. tem que ter um ouvido muito agudo, muito apurado. Não escutar fisicamente o áudio, mas para prestar atenção. Porque cada detalhe que o outro me diz é uma riqueza. Eu preciso entender o que ele quer dizer com aquilo de maneira bastante rica. do tipo, quando o colega mencionava ali das atas, que tem que estar a última ata atualizada, a burocracia, etc., tem isso, que é uma questão imediata, mas às vezes é uma questão ainda maior. Nisso está se revelando um desrespeito à entidade, à organização dela. E a forma de acontecer esse desrespeito é burocratizando a relação com a entidade. Nessa escuta a gente presta atenção, se prestar atenção a gente vai descobrir, quando ele reclamou, ele não reclamou da exigência de um ata, ele reclamou que está sendo desrespeitado ao falarem só da ata, e não considerarem o grande esforço, o grande empenho que eles têm na qualidade do trabalho que realizam. Então, detalhes que a gente tem que aprimorar cada vez mais. Bacana. Então, vamos dar um passinho além? Nós temos que aproveitar cada minuto, porque o tempo é muito curto e nossa pauta é longa. Vamos dar uma conversadinha sobre a tipificação nacional do serviço socioassistencial. O nosso amigo já tinha mencionado o quanto isso é um dificultador em alguns momentos, mas, por outro lado, isso é também um ganho, é também uma forma de aprimorar o trabalho. Agora, nós precisamos ter muita clareza, nós precisamos ter, enfim, se apropriar da tipificação ao nosso serviço. Então, a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, ela não é resolução do Conselho Nacional de Assistência, é resolução 109 de 2009. Ela foi construída durante o ano de 2008 e 2009, eu participei desse processo, inclusive, da seguinte maneira. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome organizou uma equipe que fez uma pesquisa de campo em todo o país para identificar o que se estava fazendo enquanto assistência social, quais os tipos de serviços que existiam. E eles identificaram uma imensidão de coisas que se autodenominavam assistência social. Algumas eram, efetivamente, cumprir os requisitos ali das seguranças e da, enfim, toda a qualificação que a Lousa prevê, mas outros não tinham nada a ver com assistência social e se autodenominavam assistência social, simplesmente porque atendiam população pobre. Não é o público que nos define, é o nosso fazer. A saúde também faz atendimento de saúde para a população pobre. A educação também faz atendimento de educação para a população pobre. A cultura, ou seja, não é o público que caracteriza assistência social, é o tipo de trabalho, é a ação que está sendo realizada, se ele é uma ação de fomento à convivência, se ele é uma ação de garantia de direitos, conforme está previsto nas seguranças, ela é assistência. Se ela tem outro escopo, se ela tem outro objetivo, se ela tem outro tipo de intervenção, precisa ser identificada, reconhecida como pertencendo a outra política pública. E aí é preciso identificar a qual política ela pertence. Claro, não pode ter uma ação órfã, mas é preciso identificar com mais precisão para que a gente possa dar qualidade ao trabalho socioassistencial. Então, em função disso, esta equipe fez uma primeira versão, uma minuta de tipificação. Em 2009, no início de 2009, o Conselho Nacional da Assistência Social espalhou esse documento por todo o Brasil. Na verdade, ele tem uma comissão que se chama CIT, Comissão Intergestora Tripartite, que participa com os secretários municipais de assistência social, secretários estaduais de assistência social e também o governo federal. É uma articulação intragovernamental. A CIT se comprometeu a fazer chegar a todos os municípios do país, a todas as unidades, a todas as entidades, essa proposta de tipificação. E durante o ano inteiro, esteve aberta uma consulta pública para que viessem, para que fossem ao Conselho Nacional, contribuições, aprimoramentos da tipificação. Muito pouca gente estudou o documento, muito pouca gente participou do debate, muito pouca... Enfim. Então, a tipificação, todos nós entendemos que ela tem alguns problemas, ela tem alguns limites, mas foi o que nós conseguimos produzir. Nós, quero dizer, o Brasil, nós envolvidos com assistência social. Então, ela foi aprovada no final de 2009, mesmo tendo os limites que ela tem, ela tem a virtude de tipificar serviços, de dizer o que é a assistência social e o que não é. O que está na tipificação é a assistência social. O que não estiver na tipificação não é e não adianta teimar. Não adianta tentar fazer uma outra coisa diferente e chamar de assistência social. Só é reconhecido como sendo trabalho sócio-assistencial, não é nem uma questão de financiamento ou não financiamento, é outra coisa. É o reconhecimento daquela ação como legítima e adequada ao momento que vive a assistência social no país. Só é aqueles serviços que estejam ali incluídos. Então, foi aprovado esse documento, ela estabelece a matriz padronizada de todos os serviços sócio-assistenciais, ela foi publicada na época com essa capa verde, depois ela tem outras versões de impressão, mas essa aí, eu até coloquei a imagem porque ela é bem conhecida, essa capinha ali, esse documento. E ela define quais são os serviços de assistência em cada um dos níveis de gestão. Então, nós temos, esse aqui é um quadro síntese dos serviços tipificados. Dentro do documento, aquele livro da capinha verde, detalha cada um deles quais são os seus objetivos, quais são a forma de funcionamento, como é que é, enfim, ele detalha tudo tintinha por tintinha. Aqui vou dar uma passada rápida em cada um deles, para a gente entender o fio da meada. Depois cada um vai ter que pegar o documento e dar uma estudada. Então, para a proteção social básica, foram tipificados, foram reconhecidos três tipos de serviços, só três, que fazem o papel de proteção social básica. O primeiro deles é o PAIF, Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. Esse serviço, ele é realizado exclusivamente pelo CRAS. Nenhuma entidade pode realizar PAIF. É um trabalho que tem uma responsabilidade pública, porque ele vai fazer a articulação e o referenciamento dos outros serviços. E para que o Estado, para que fique marcada a responsabilidade do poder público, assim entender o Conselho Nacional, que é um trabalho de responsabilidade do poder público. Então, o PAIF é o serviço sediado dentro do CRAS, do CRAS e o equipamento, realizado por servidores públicos, com essa finalidade de fazer a articulação territorial, acionar os outros serviços, inclusive de outras políticas, para fazer o atendimento. fazer o acompanhamento das famílias de vulnerabilidade e fazer a gestão daquele território. Inclusive articulando as entidades. Toda entidade tem que estar referenciada em algum CRAS. Tem que estar vinculada para que se faça um trabalho unificado. O trabalho do CRAS, então, ele faz esse sentido articulador também. Claro que ele recebe demandas, atende famílias também, mas ele atende basicamente para ver qual é a situação e identificar quem que deve fazer o atendimento continuado que a família precise, fazer esse referenciamento às famílias. Então, a partir dele, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, é um serviço, ele já existiu vários nomes para este modalidade de atendimento. Ele é voltado, no início ele era voltado especificamente para criança, adolescente e idosos. Hoje, já está previsto, já tem tipificado o serviço de convivência para todas as faixas de idade, inclusive público adulto de 18 a 59 anos, que estava faltando, agora tem prevista a realização do serviço de convivência. Não é contraturno no sentido de fazer tarefa dos meninos. não é ocupar o tempo dos meninos, não é cursinho de artesanato para os meninos. É uma atividade, em qualquer faixa de idade, voltada ao desenvolvimento da capacidade cidadã. Conhecer e se apropriar do território onde eles moram, trabalhar as dimensões da vida coletiva, dimensões culturais, dimensões, o próprio mundo do trabalho, a relação das pessoas com o mundo do trabalho, trabalhar as dimensões da segurança pública, não da violência, mas da segurança pública, enquanto uma dimensão da nossa vida. Trabalhar as questões da salubridade do lugar onde vivem, onde moram, trabalhar as relações intrafamiliares. Enfim, é um trabalho continuado com crianças, adolescentes, adultos e idosos para o seu desenvolvimento enquanto pessoa, coletivamente. Não é atendimento individual, é sempre coletivo. E tem, através de um percurso formativo, um percurso educativo, um percurso socio-assistencial, essa incumbência de desenvolver dimensões do direito das pessoas participantes. Não pode ser feito isoladamente, enquanto uma pessoa idoso, criança ou adulto, está participando do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, necessariamente, necessariamente o PAIF tem que dar apoio retaguarda à sua família. O PAIF tem que identificar as outras dimensões que aquela família precisa de algum tipo de atendimento. Se precisa de algum encaminhamento para trabalho, se precisa de algum encaminhamento para uma outra ação qualquer que seja para acesso a uma política de moradia, se precisa de tratamento da saúde. O PAIF tem que fazer uma avaliação e o reverenciamento dos outros membros da família para que o serviço de convivência possa se dedicar à criança, ao adolescente, ao adulto ou ao idoso, conforme seja o caso, promovendo, inclusive, a integração intergeracional. Não pode trabalhar sempre só com crianças, sempre só com... Tem que promover que eles se integrem, que eles dialoguem, que eles se encontrem, que eles façam atividades conjuntas. Então, o serviço de convivência é muito importante para desenvolver o sentido de aquela segurança de convivência familiar, comunitária e social, desenvolver o nosso pertencimento à cidade e à comunidade onde nós estamos. Ele é muito melhor quando realizado por entidades sócio-assistenciais. O poder público também pode fazer, mas com as entidades sócio-assistenciais ele é muito mais bem feito, muito mais entranhado na vida comunitária, muito mais consistente até. Então, é um serviço que é bastante interessante para essa parceria, poder público com entidades. E o terceiro serviço na proteção social básica, que são só esses três, o terceiro é a proteção social básica em domicílio, para idosos e pessoas com deficiência. Esse serviço pode ser feito pelo poder público ou por entidades sócio-assistenciais. Não é uma visita domiciliar, é um trabalho continuado na casa daquela família, para que com a família se discuta, se avalie, se construa a condição de convivência, para evitar isolamento, para promover inserção em diferentes políticas, para promover a melhora da qualidade da convivência dentro da própria família. basicamente com pessoa idosa e pessoa com deficiência, que não consigam participar de um serviço de convivência, que existem essas situações, porque são acamados, porque em função de determinadas características, esse trabalho precisa ser feito lá, com a família dela. Faz parte. Na medida que consiga, esse atendimento deverá ser feito, essa pessoa deverá ser incluída no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, normal, e a família deverá ser acompanhada pelo PAIF. Mas, é necessário que desenvolvamos o trabalho continuado, sistemático, nas famílias, através desse serviço de proteção básica em domicílio. Tem pouquíssimas experiências disso pelo país, pouquíssimas. A maioria dos municípios, a maioria dos lugares, simplesmente a equipe do CRAS, PAIF, faz visita domiciliar, que é importante, mas é outra coisa. A visita não é um trabalho sistemático continuado. E as entidades ainda não desenvolveram essa habilidade de fazer na família esse trabalho técnico. É mais complexo, é caro de fazer esse trabalho, porque vai exigir um técnico de nível superior indo e utilizando boa parte do seu tempo em uma família. Então, a capacidade de atendimento de uma equipe é pequena. Não vai trabalhar com um grupo tão grande, então é mais difícil de uma entidade, mas pode, a rigor pode, uma entidade desenvolver esse trabalho. Por favor. E o que tem o que tem feito melhor em casa? Ele é da saúde. Da saúde. Bacana. Então, a saúde, eu já conheci essa experiência em vários lugares. A saúde tem muito essa experiência, enquanto curativos, para quem precisa, atenção são acamados, até a fisioterapia, a saúde tem fornecido em ambiente domiciliar, quanto seja o caso. Mas nós precisamos que agora tenha esse mesmo tipo de esforço da assistência social, integrado com a saúde, mas com as questões de assistência, principalmente para a ruptura do isolamento. Nós, se formos verificar, a quantidade de crianças e adultos, enfim, pessoas com deficiência, que ficam ainda condenados ao quarto, é muito grande. Se nós formos ver a quantidade de idosos que estão em isolamento, é uma coisa impressionante. Cada vez que me aproximo desse tema, eu fico mais assustado, porque, enfim, os idosos já têm toda uma trajetória de vida e são desrespeitados nesse momento, é lamentável. E a nossa população está cada vez mais envelhecendo e nós não nos preparando para o convívio com idosos. Então, precisamos aprimorar muito. E esses empréstimos consignados, então, tem sido a tragédia dos idosos, porque deixam o idoso trancado para poder se apropriar do dinheiro dele. Chantageiam muito o idoso para fazer empréstimo consignado no nome dele. Olha, é uma coisa bem complicada. O teto, né? O teto do empréstimo... É verdade. Mas, mais do que o valor, que você apontou uma questão que é grave, é impressionante o desrespeito à autonomia do idoso no seu dinheiro, mesmo que seja um percentual pequeno. Não tem direito, não faz sentido, mas está muito grave. Tanto em relação à aposentadoria, com essa história de empréstimo consignado, quanto com o BPC, o benefício de prestação continuada. Olha, o que tem de família que se apropria do recurso é uma coisa inacreditável. Então, não é para ficar, não é para simplesmente fiscalizar e julgar a família, mas é para estar junto dela, avaliar com ela, avaliar criticamente e superar essa situação. Tanto uma situação quanto... Não chega lá autoritariamente, se não pode pegar o dinheiro... Às vezes a família não tinha outra alternativa, não tem capacidade de avaliar, de refletir. E, às vezes, também tem uma acomodação, porque é um dinheiro que vai entrar... Por isso que é um trabalho técnico continuado com a família de criar alternativas, construir com a família esse novo horizonte de convívio no ambiente doméstico. E aí, muito importante termos uma equipe qualificada para isso. Então, são os três da básica. Na proteção social especial, nós temos o PAEF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos. Ele é realizado no CREAS. CREAS é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. É exclusivamente público também, porque ele deve organizar a média complexidade. Ele é o ponto de partida, ele é o articulador da média complexidade. Ele presta atendimento, mas, além de prestar atendimento, ele tem que reger toda a sistemática da média complexidade. Por isso, ele também é exclusivamente público em função desse responsabilidade. Isto é, se tiver alguma lacuna, a gente vai poder cobrar o PAEF como é que deixou essa lacuna acontecer. Da mesma forma, o PAEF. Se tiver uma lacuna no atendimento, nós vamos precisar ir para cima do PAEF, cobrar dele como que ele cometeu essa irresponsabilidade. Ele tem que garantir o atendimento integral àquela família. É claro que não estou falando das pessoas físicas, dos trabalhadores do PAEF e do PAEF. Estou dizendo do poder público através desses serviços. Por isso é que eles são exclusivamente público, pela responsabilidade do poder público de garantir a integralidade do atendimento. Então, o PAEF, ele vai atender situações de violação aos direitos, especialmente violências, todas as formas de violência, e avaliar com a família, fazer um encaminhamento, fazer um acompanhamento, enfim, para que essa situação seja superada e a família possa ser acompanhada posteriormente pelo PAEF. Isto é, o CREAS, desculpe, não atende o resto da vida. Não é um trabalho permanente. Ele faz uma atenção focal quando o problema está agudizado, quando o problema está num momento mais grave, para que a situação seja trabalhada, seja refletida pela família, para que depois possa fazer um contra-referenciamento para o CREAS, dar continuidade com qualquer família moradora daquela comunidade, convidar para as oficinas, fazer as visitas à família quando necessário, enfim, para que tenha esse tipo de vazão. O segundo serviço da média complexidade é chamado de abordagem social. Essa abordagem social, ela é um trabalho dedicado à população que esteja, população de rua, inclusive, esteja em condição de rua, mas que esteja em espaços específicos. Abordagem num terminal de ônibus, abordagem numa estação rodoviária, uma estação de, em alguns lugares, estações ribeirinhas, como a gente vê no norte do país, mas é abordar a população onde ela esteja. A população cigana precisa de abordagem, a população quilombola precisa de abordagem social. São nichos de população que precisam dessa atenção específica no seu local, onde elas estejam, para, junto com elas, procurar a garantia de seus direitos e alternativas para que eles não sofram violação aonde se encontrem. Já se encontram numa primeira violação, que é a discriminação que sofrem, que é a restrição de direitos, mas é preciso dessa equipe especializada para esse tipo de intervenção. No nível da média complexidade, nós vamos encontrar o serviço das medidas socioeducativas. Serviço de proteção especial, adolescentes em cumprimento de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. Isto é, adolescentes que cumpriram, cometeram um ato infracional. Foram encaminhados a sua situação ao Poder Judiciário, recebeu uma sentença, uma medida socioeducativa. A média complexidade vai acompanhar o desenvolvimento dessa medida, vai aplicar a medida, a ponto de que a família, a medida não é aplicada para o adolescente, não, é aplicada à família, para que a família se responsabilize pela situação e a família, junto com o adolescente, obviamente, construam a saída para o ato infracional, construam alternativas para que aquele menino, aquela menina, que seja, não voltem a cometer ato infracional. Aplicando-lhe esse serviço à comunidade, não é castigo, não é para ele ir lá, passar situação vexatória, é para que nessa relação com a comunidade, ele receba outros valores, outras influências. É para que ele consiga se sentir valorizado na sua capacidade e com isso reveja o seu projeto de vida. Da mesma forma, a liberdade é assistida. Ele não será recolhido na instituição de internamento, mas ele será acompanhado para que, acompanhado por todo um trabalho sistemático, organizado, para avaliar se ele deu conta, se ele está dando conta de rever seus valores, rever seus hábitos, enfim, não volte a praticar ato infracional. Quando esse trabalho é bem feito, a gente reduz, fundamentalmente reduz, assim, de forma muito drástica, a ocorrência de atos infracionais mais graves. A assistência social ainda precisa se qualificar muito para fazer esse serviço. Muito. É um trabalho difícil de fazer. A perspectiva punitiva ainda é muito presente na nossa sociedade, não precisamos reverter ela, porque a perspectiva punitiva não contribui para que o adolescente não volte a fazer ato infracional. Ao contrário. Quando a gente trabalha na perspectiva punitiva, ele fica com mais raiva, mais revoltado e vai fazer mais grave. É preciso construir uma outra alternativa, não punitiva, mas de abrir novos horizontes. trabalhar seduzindo, entre aspas, o adolescente com a vida de honestidade, de respeito ao outro e não punindo pelo que ele fez. Isso não avança. Então, esse serviço é média complexidade. Nós vamos contar com a família e trabalhar com essa família, não só com o adolescente, trabalhar bastante essa família para que ela nos ajude a ganhar o adolescente para o eixo do respeito aos outros, respeito à sociedade, respeito aos direitos. O quarto serviço da média complexidade, todos eles, depois do PAEF, podem ser realizados por entidade socioassistencial. Pode fazer uma entidade de abordagem social, pode a entidade realizar medidas socioeducativas, não tem nenhum problema. O quarto serviço é um serviço de média complexidade, proteção social especial para a pessoa com deficiência e idosa que tem, ou idosa, que tenha sofrido violação nos seus direitos. Por exemplo, aquele senhor que teve a sua aposentadoria roubada pelo neto para usar droga, por exemplo, que é muito comum, ou para outra finalidade, não importa se é para droga ou não é para droga. Ele teve violado os seus direitos. Esse trabalho precisa ser feito com a família. Esse serviço não trabalha com a pessoa, simplesmente com a família para que ele seja fortalecido na sua capacidade empoderada para resistir à violação e a família para reconhecer e superar a situação de violação também. Então, média complexidade para a pessoa com deficiência, idosa e suas famílias. Nunca para a pessoa isoladamente, sempre para o conjunto. E, por último, o serviço especializado para pessoas em situação de rua. É o chamado pop rua, centro pop ou pop rua, população de rua. Aí é um serviço de média complexidade que faz a transição, que propõe a transição de uma situação de rua para construir alternativas da vida fora da rua, superando a condição de rua. Então, é um trabalho que dá continuidade à abordagem social, é diferente da abordagem social porque ele está propondo a transição e a abordagem social está indo até a rua ou qualquer local para junto com a pessoa pensar e na medida que consiga ganhar a pessoa o serviço de centro pop, o pop rua vai dar essa alternativa. O centro pop normalmente, inclusive, ele tem alternativas de inserção no mercado de trabalho, ele tem, pode ter agregado a ele, inclusive, um acolhimento institucional temporário para a pessoa fazer essa transição. Agregado a ele, não dele. É, morado. Deixa eu conferir aqui. Nossa Senhora, me perdoem. Meninas, nós vamos retomar a alta complexidade para poder partir para o marco regulatório, que é um assunto extremamente importante. Então, por favor, às 13h30, às 13h, nesse mesmo bate-canal. Pode ser?